E aí galera, beleza? Fiquei de postar um review sobre esse monitor, né? Bom, primeiro eu quero falar sobre esse aqui, né? A parte aqui de baixo. É legal, gostei da porra. A construção do material é bom. A traseira ser branca não me agradou muito, mas vai de gosto, né? Aqui é meio ruim de mostrar atrás, mas ele tem uma entrada HDMI, duas entradas para... Uma entrada do DisplayPort, duas entradas HDMI e um antifone de ouvido, que fica próximo ao conector de energia. Bom, vou desligar a luz aqui e já já volto com o vídeo para mostrar a vocês as outras configurações do monitor. Bom, aqui é que eu já deixei um jogo logo iniciado, né? Mas eu vou mostrar aqui primeiramente as configurações do monitor. Tem o modo entrada, configurações e jogos. O jogo está com o HDR ativado. No Far Cry, ele fica muito bom o HDR. Aqui é mais para mostrar para vocês mesmo. Ah, tem esse detalhe aqui, ó. Resolução de aspecto. Se você deixar no original, ele corta a imagem. Vai ficar que nem aqui, ó. Você está usando um papel de parede em Full HD, esse papel de parede. Ele iria ficar cortado assim nessa área de trabalho. Mas como usa largura total, ele estica. Aqui no jogo, é porque é do jogo mesmo. Ele deixa cortado isso aqui, mas na hora que inicia ele cobre essa área. E é isso. Isso aqui é mais configurações gerais, que me parece que é o básico. E eu vou iniciar aqui... Um teste, né? De benchmark. Aqui você pode mostrar, ó. Está com o HDR ativado. HDR 10. Resolução do monitor. Está com tudo no máximo que eu puder colocar. Tudo está no máximo do máximo. E vou dar uma pausa aqui. Quando na hora que iniciar o benchmark, eu volto com o vídeo. Bom, como eu falei, né? Fica preenchido nos dois lados. Para quem nunca utilizou muito o monitor Outer Wide, vai ficar preenchido. E galera, eu posso afirmar que no Far Cry o HDR fica muito bom. Não sei se você pode ter uma ideia pelo vídeo que eu estou gravando aqui no celular, mas... A imagem realmente ficou muito boa no celular. No celular não, no monitor. Mas tem um jogo da própria Ubisoft também que não fica muito bom, que é o Assassin's Creed Odyssey. E também o Orleans não ficam legais. Eles ficam muito estourados a imagem. Eu acredito que é um problema do jogo. Porque um jogo da mesma empresa, que é o Far Cry, fica perfeito a imagem. Aí não dá para se entender isso. E foi só um benchmark que eu coloquei, né? Para não ter que ter dado aquela demora de controlar por aqui. Até porque eu estou fazendo tudo isso só com a mão. Vou gravar vídeo aqui com outro jogo. Mas isso aqui já dá para ver mais ou menos como é que ele fica no jogo. Bom, aqui eu vou mostrar o Shadow of the Tomb Raider, né? Que é um lançamento. O jogo está muito bom. E graficamente, no HDR, porra, está incrível o jogo. Vou dar uma pausa aqui na hora que iniciar o jogo, o benchmark no caso. Mostro aqui para vocês. Bom, aqui é o jogo. Aqui eu vou mostrar também um pouquinho do volume do monitor. Que é até alto. Que ele está no seu máximo. Lembrando que o jogo também está sendo rodado do Ultra, com todas as opções gráficas no máximo. É que realmente, galera, eu não sei se dá para passar no vídeo a diferença da imagem, mas... No computador, no monitor, está muito boa mesmo com o HD. Muito boa mesmo. Acho que eu não tenho mais muito o que falar sobre jogos. Eu não vou testar outros jogos. Vou mostrar agora configurações do Windows. Mesmo. Que é um pequeno detalhe que é bom a gente soltar no vídeo, né? Que o Windows ainda não está preparado 100% para o HDR. Inclusive, ele não fica 100% perfeito no HDR. Parece que... Só um detalhe que eu estou percebendo agora. Parece que a imagem do celular está clareando um pouco mais do que no monitor. Não sei o porquê disso, mas... Estou percebendo isso. No celular parece que está um pouco mais claro. Bom, galera, mas... Em qualidade de imagem, ele é muito superior ao 29... Não, o M29G. 29 não, 69. Bom, vou dar uma pausa aqui e vou mostrar já nas configurações do Windows para vocês verem. Bom, aqui estou já com o jogo fechado. Eu não ativo, galera, o HDR. Porque, como eu falei, o Windows está com problema no HDR. Então, eu deixo para ativar o HDR somente quando iniciar um jogo com essa função. Porque no jogo fica bom o HDR. Mas no Windows eu sinto que as cores ficam muito estouradas, entendeu? E é isso, galera. Eu recomendo o monitor demais. Eu sei que o meu review, né, não ficou perfeito. Mas eu queria tentar, pelo menos, destacar alguns pontos que, para mim... Porra, se eu fosse comprar, eu ia querer prestar atenção, né, nesses detalhes. E é isso, galera. Qualquer comentário, qualquer dúvida, assim, que vocês tiverem... Ou sugestão que eu possa fazer para melhorar meus vídeos... Por favor, deixem aí na seção de comentários. E é isso aí, galera. Valeu!